Em janeiro, a UEMOA celebrou 25 anos da sua existência. Ao longo desse período, a representação da organização na Guiné-Bissau realiza atividades que vão culminar com a noite de gala comemorativa em Bissau. O representante residente da UEMOA fez uma declaração onde falou do estado de funcionamento e os objetivos da organização. A União Monetária e Econômica da África Ocidental celebrou seus 25 anos de existência no dia 10 de janeiro de 2019, em Ouagadougou. A nossa instituição de integração regional viveu um quarto do século. Vamos celebrar em Bissau, dia 28 de junho, através de uma noite de gala comemorativa com convidados especiais. A noite de gala será antecedida de um grande debate com personalidades que assistiram e contribuíram na adesão da Guiné-Bissau na UEMOA. UEMOA é exatamente uma instituição regional criada dia 10 de janeiro de 1994 por sete países, por o uso do francos e afar e da língua francesa. Em 1997, a Guiné-Bissau aderiu à organização, elevando o número de membros em oito. No tratado, a UEMOA tem como objetivos assegurar a competitividade, a convergência macroeconômica, o mercado comunitário, a política setorial e a harmonização da legislação. O número um da UEMOA no país ainda enumerou as vantagens da adesão da Guiné-Bissau para o povo guineense. No que concerne a Guiné-Bissau, muitos projetos foram realizados por o bem da população. No domínio hidráulico, 400 foros de água foram executados e entregues à população, num montante de 4 mil milhões e 200 milhões de francos CFA. Atuamos na área de energia renovável, instalamos bens solares, um pouco por toda a parte do país. A central elétrica de Borda está em construção, com financiamento de 15 mil milhões e ainda vários outros projetos, como na agricultura e na educação, tudo para o bem da população. Portanto, depois da integração da Guiné-Bissau à organização, em 1997, o país beneficiou de muitas realizações da UEMOA. A Guiné-Bissau aderiu à União Econômica e Monetária dos Estados da África Ocidental no dia 2 de maio de 1997. Obrigado. 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 Obrigado.